A próxima pausa vai ser em mais ou menos 25 minutos, os três. Como é que estamos de madeira, manos? Beleza, tem bastante madeira aqui. A galera tá guardando as madeiras. A Annie, obviamente, fez mais uma parada obra-prima aqui. Esse polvo tossindo em cima da marmita e fica foda. Nossa, a Luca já... Ai, pegou food poisoning no meio da gravidez ainda, mano. Mineirinha. Puta, Mineirinha também tá com food poisoning, mano. Quem tá mais perto aqui, velho? O Eduardo vai chegar lá só amanhã, né? Márcio. Resgata a Luca aqui, mano. Boa noite a todos. Irei dormir, boa live. Boa sorte na meta. Valeu, Duda. Boa noite. Durma bem. Nesse caso, acredito que seja mais viável tirar a opção de deixar no chão pro cozinheiro. Pior que eu acho que você tá certo, velho. Apesar de eu odiar o cozinheiro ter que guardar as coisas, eu acho que vai ser o menos pior mesmo. Eu nem sei se é esse o problema, mas talvez seja. Nossa, as prisioneiras tudo pegando intoxicação alimentar também. Que maravilha essa merda. Fábio, você pegou intoxicação alimentar? Tem que ver se vai pegar. Não, faz o seguinte. Usa reverter tempo na Mineirinha pra ver se... Nossa, eu derrubei ela, mano. Bom, pelo menos alguém resgatou. Eu quero ver se reverter o tempo tira a intoxicação alimentar, né? Tira. Maravilha. Põe alquim gel do lado do fogão, porra. Falta o alquim gel, mano. Falta o alquim gel. A gente vai ter que fazer o seguinte, aliás. Vamos ter que copiar aqui e colar. Eita, porra. A gente tá sem comida, velho. Quer dizer... A gente tá sem comida guardada, pelo visto. Curo... Não, eu acho que você não cura intoxicação. Mas é uma boa pergunta. Vamos ver se cura, velho. Quem tá? A Luca, né? Luca. Marcio, vem cá. Colônico Teleport é uma delícia. O legal é que a gente pode ensinar Teleport pra todos os... Os magos, se eu não me engano. Vamos purificar. Vamos torcer, né? Vai que purifica, né, mano? Não. Não purifica. Fábio. A gente vai ter que usar você pra curar a galera aí, mano. E... É bom que a gente vai diminuindo o quanto que custa de mana. Já tá em quanto? 42. Daqui a pouco ele vai ficar mais sagaz com isso. Faz uma área na cozinha onde só o cozinheiro e quem varre vão poder passar. Não tá de boas. A base tá relativamente bem... É... Bem mantida, tá? Bem mais líquida do que a gente costuma deixar ela. Então, não sei se foi exatamente esse o problema. Daí a gente vai reverte o tempo com o Fábio, tá ligado? E a gente acaba com a gravidez da Luca. Se isso acontecer, eu vou ficar muito triste, velho. Fábio acabou de ganhar mais um ponto. Tá full, retornando no tempo. E vamos ver se Food Poisoning vai passar. Eu acho que vai, né? Na última vez passou, não tem porquê dessa vez não passar. Então, se cancelar a gravidez, eu vou ficar levemente decepcionado. Mas ela tá curada, pelo menos. Tony tá esquecendo de usar magia. Não. Acabei de usar magia. Como assim, mano? Ahm... Beleza. É, a gente tem que ter uma pessoa... Muxixe. É, Muxixe vai ser número um em entregar coisas. É, colocar coisas nos braseiros. Essas paradas pra tudo ficar... É, cheio. É, é, é. Pô, esse Márcio não serve pra nada, né, mano? Foda, velho. Não é não, Márcio? Ah, Prissy, como é que tá a parada? Tá no 19 já. Você tá quanto? 29, 28 e 9. Já temos quase uma peituda na base. Olha que bonito, mano. Luz no hospital. Luz no hospital. Tá, pra fazer luz no hospital, a gente vai ter que fazer umas paradas de mármore aqui, pra gente poder pendurar as tochas. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Por favor, tira as pedras da base. A gente tá tirando os fogos. Relaxa que a gente chega lá. Ahn, ó, tamo com umas esculturas maneiras aqui. Ahn, eu acho que a gente pode aumentar... Não. Acho que a gente pode expandir isso daqui, pra gente guardar mais coisas. Ahn, não esquece de pegar o arco da Luca no hospital. Ficou no hospital? Nossa, mano. Virou coisa de... De prisioneiro aqui, porque a gente deixou a Luca escapar. Não! Son of a bitch, mano. Ahn. Nossa, ela ainda se machucou na porcaria da armadilha, velho. Beleza. Ela não tá em perigo imediato, não. Mas tudo bem. Tô nem aqui, a drin de meu céu descarregou. E aí, cofre? Sim, tinham duas fugindo. Eu... Eu pensei que eles iam substituir a parede, mas vacilei. A Artura pode ir embora. Alguém curou ela aqui? Curou, beleza. Ahn. Pronto, voltou ao normal. Ai, ai. A parte boa... Da gente tá fazendo uma live de 24 horas... É porque quanto mais tempo for passando... Mais erros idiotas a gente vai fazendo... E mais coisas a gente vai ter pra rir. Esse sprite doente é um lixo. Eu não vou mentir pra vocês, não. Também achei bem feinho, mano. O tsunami! Valeu por seguir. Seja bem-vindo. Se o Eduardo tiver filho, será que vai nascer ente? Mano... Eu não quero nem pensar nessa situação do Eduardo engravidando alguém, mano. LinoQuest! Muito obrigado por seguir. Seja bem-vindo. Maravilha! É, eu vi que ela... Passou na armadilha aqui, uma tapada. Ahn... Eu acho que eles terminaram de pegar toda a madeira aqui. Nope. Nossa, ainda tem muita madeira pelo mapa, mano. Mas antes, vamos guardar a comida... Que... Tá ficando com muita comida espalhada. E a gente vai acabar perdendo parte disso daqui se a gente não guardar, mano. Então, aqui, se a gente colocar aqui... Não atrapalha ele jogar em sinuca, não? Opa, terminamos de pesquisar plantar árvore. Perfeito. Vamos pesquisar armadura. Eu quero ver se o ente pode usar armadura, mano. Se puder, vai ser sensacional, véi. Se puder, vai ser sensacional, mano. Na verdade, aqui a gente não vai colocar isso, não. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai vir aqui em estrutura. Colocar umas paredes de mármore. Aqui também. E aqui também. E aqui no canto também. Que daí a gente coloca umas tochas nos cantos. Daí fica legal. Ah, sala de jantar. Não de entretenimento. Eu sabia. Pronto. A gente faz cópias mesmo. Mas, de qualquer forma, a gente ajuda a sala aqui, mano. O Eduardo tem pau. Tem um pauzão, mano. Tá vendo, não? Só lembrando, galera. A gente tá chegando na nossa meta de 75 assinantes aqui na Twitch. Se a gente chegar, a gente vai fazer mais uma live semanal. E, além disso, a gente vai fazer uma live extra de 12 horas no sábado. Então, ajuda a nós, mano. Só faltam três, mano. Eu nunca te pedi nada, a não ser se inscrever toda vez que eu faço live, velho. Valeu por seguir. Explode. Xamã. Olha, mercador xamã. Será que ele... Nossa, que da hora, velho. Esse mercador lobo. Engraçado que o dono da caravana é humano, mas o resto é tudo lobo. Que da hora, velho. Ó, a base de longe tá bem bonitinha, hein, mano. Tô começando a gostar disso, velho. Aí, da boa, caralho, aí. É... Maravilha. Tô gostando bastante, mano. É o Mowgli. Tony, desculpe atrapalhar a sua live, mas começou o horário comercial do óleo de macaco. What? What the fuck you're talking about, man? What the fuck me? What the fuck you're talking about me? Tomara que ela tenha liv... Se bem que a gente nem deve ter dinheiro pra comprar livros se ela estiver vendendo, mas tudo bem. A gente tem colono que pode virar mago ainda? Deixa eu ver. Ahn... Físico, físico... 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 Não. Ahn... Olha, faceless! A gente pode ter um faceless na... Quer dizer, a gente não pode porque custa 2.900 dinheiros. Uau, uau. Beleza, as duas esculturas pobres a gente vai vender. E aí, Salgori! Seja bem-vindo, cara! Como é que vai essa força? Nossa, pareceu que eu tenho 70 anos agora. Pareceu que eu nasci no ano que o Dolguras nasceu, mano. É, eu não queria ser faceless não, mó pai. Faz uns tomos pra vender. Isso não é uma ideia ruim. Eu acho que a gente pode fazer um tomo pra tentar comprar o outro. O que vocês acham? Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso? Morrido devido ao cartão de crédito. Infelizmente, eu sei exatamente como você se sente, cara. Vamos torcer pra que dê tempo, mano. Terminou. Eu vou mandar a Annie escrever mesmo. E já vou mandar a Luca vir pra cá. Pronto, escreveu. Nossa, ficou bonito, né? Vamos trocar. Vai, vai. Ele não compra, né? Ah, compra por mil. Não é da melhor, não. Mas a gente pode vender os Magic Sight, vai. Pronto. E 300, a gente dá conta de comprar o bagulho. Não, é menos 300, porra. Puta merda, mano. Os bichos compram Magic Sight por um e vendem por 11, mano. Olha que... Que calúnia, velho. Não vale a pena não, velho. Eu vou comprar um Magic Sight dele aqui. E fazer uma grana só. Que absurdo! Escreve outro livro. Eu vou tentar, não sei se vai dar tempo. Mas puta merda, que absurdo, velho. Caraca, eu tô de cara, irmão. Caraca, que absurdo, cara. Eu deixei o... Saron pra Smith? Deixei. Ah, eu vou tentar escrever com o King Sniper pra ver se tem um preço diferente. Culpa do dólar. É bem por aí, né, mano? Eu só vou fazer um... Um Stockpile aqui pra contar a parada. E... A Luca vem aqui e vender de novo. Shadow é 1.800. Já é um dinheirinho a mais aí. Agora a gente pode comprar o Faceless. Pronto. Compramos o Faceless. E quem vai se tornar Faceless? É a própria Luca. Que, aliás, ela... Se bem que não, não vai ser a Luca, sabe por quê? Porque ela não é porradeira, tá ligado? E o Faceless, se eu não me engano, é porradeiro. Então vamos ver outro. Aqui, o bruxo. O bruxo vai virar Faceless. E é um... Não é um tomo incompleto que nem os que a gente faz. É um tomo completo. Pelo que eu tô vendo. Então, talvez ele venha com todas as habilidades, menos a Ultimate. Ele virou Faceless. Deception. É, ele veio com todas as magias. Menos a Ultimate. Deception, o que que ele faz? Ele manipula a luz para que ele fique invisível. Mimic. Ele copia alguma habilidade do inimigo. Reversal. Ele retorna a habilidade... Tiros e porradas. Ele reverte a tiros e porradas. Transpose. Ele troca de lugar com algum... Com algum... Com algum colono ou inimigo. E Possessão. Ele pode possuir algum inimigo. Na verdade, não necessariamente inimigo. Pode possuir também aliados. Se eu não me engano, a gente pode possuir aliados e usar habilidades que eles não poderiam. Tipo, quem é... É... Incapaz de violência, se eu não me engano. Esse ogro gigantesco passou aí na casa. Isso é muito legal, véi. Tá. Olha, fizemos já um sabre élfico. Que a gente já vai entregar pro bruxo, já. Beleza. De ir. Boa noite. Dorme bem. Ah, agora o hospital iluminadinho ficou da hora, hein? Bom, acho que tá na hora da gente remover essas pedras do hospital, né? Deixa eu ver como é que tá aqui fora. Já carregaram tudo. Perfeito. Olha que coisa bonita de se ver aqui, hein? Usa Possessão em alguém pra ver como funciona. É... Vamos lá. Bruxo. Vem pra cá. Muchiche, vem pra cá. É bom que a gente já testa pra ver se funciona o bagulho que eu tava... Eu não sei onde é que a muchiche tava, mas tudo bem. Beleza. Bruxo. Usa Possessão na muchiche. Beleza. A gente tá com a muchiche. Ah, não. Ela continua sem poder... Sem poder utilizar. Mas tudo bem. A gente pode possuir os... Os inimigos. O que já é bom pra caramba. Ah, mas se eu não me engano... Ah, é. É Possessão. Ela ganha um monte de bônus quando tá sendo possuída. Hum. Pelo... Pelo bruxo. Nossa, a muchiche... É véia. Ela tá infértil. Infértil não, mas tá com menos fertilidade. Arruma as camas do hospital, as de baixo, pra ficar igual as de cima. Não. Ah, fala, Sérgio. Fica legal assim. Vai. Eu acho que fica bacana. Eu gostei assim. Volta no tempo da muchiche. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. É... Cadê o Fábio? Contemplem o Fábio! É que porta dupla aqui não fica legal, mano. Não vai ficar centralizado se eu colocar a porta dupla aqui. 61 anos. Vamos ver com quantos anos ela vai terminar. Eu ainda acho que a base tá fraca, porque a gente não tem muito mago que... Porradeiro. Essa música não é do Vanilla, né? Eu acho que não, mano. Que estranho, mano. Por que que ele fez... Ah, a gente não tem gold, né? Ué, é gold? Ah, eu preciso de gold pra fazer a porcaria do outro arco também, mano. Ué. Vamos! Vamos fazer o seguinte. Não dá pra fazer isso? Isso aqui. Vou fazer uma enquete... Eu realmente acho que tá legal desse jeito o hospital. Eu acho que fica uma estética maneira. Mas eu vou deixar vocês escolherem. Durante três minutos, vocês podem votar se a gente deve ou não mudar o hospital. Fiz a enquete aí, só votar. A mochicha ainda tá voltando no tempo? Yes. Nossa, eu não sabia que a mochicha era tão velha não, mano. E aí... A mochicha é muito tempo. A Artura tá trabalhando mais Mais rápido, né? Tá com work frenzy O que que tá gastando o negócio? Isso daqui, isso daqui guarda o quê? Isso daqui guarda Madeira Não, vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso E colar aqui Pra gente guardar os chunks aqui dentro também Igual na vida real, todo mundo me dá 15 Eu tenho quase 24 Opa, tem alguém caçando a N Eu não gosto disso É um bicho do demônio Fazendo isso N, por favor, volta pra casa É por isso que todo mago precisa de É por isso que todo mago precisa de Blink, mano Márcio, cadê você? Outras pessoas que defendem, vem pra cá Acho que o King Sniper vai resolver isso sozinho, quer ver? Márcio tá aqui, vai curar a N Você tem ponto pra gastar? Tem Já aumenta o poder da cura aí Shadow Strike Bum! Respeita nóis, rapaz, respeita nóis Colocar uma armadura nesse bicho, então, vai ficar supimpa, velho É, não ganhou Estranhamente ficou 50, 50%, mas Tá aparecendo que o não ganhou Então, não ganhou, mano Por muito poucos votos Agora foi justo, pelo menos Mas pelo menos passa as medicinas pro hospital Eu não... eu jurei que eu tinha feito isso Vamos colocar crítico aqui pra vir medicina primeiro, então Daí a gente faz isso daqui Vai Eu, hein, que loucura Lembrando, galera Faltam três assinantes, hein Vamos que vamos, mano Eu sei que a gente consegue, velho E é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desce a porrada no like Que isso ajuda demais no canal Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Hoje é o seu aniversário Um feliz aniversário E a gente se vê A gente se vê no próximo vídeo E se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau